Boa noite, 11 de abril, quinta-feira. O filho do presidente Jair Bolsonaro está recebendo, neste momento, na Assembleia Legislativa, a medalha do mérito Farroupilha. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também se reuniu à tarde com lideranças da Polícia Federal e da Brigada Militar. No início da tarde, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, participou de um encontro no Sindicato dos Agentes da Polícia Federal em Porto Alegre. Esta é a primeira vez que o filho do presidente Bolsonaro vem ao Rio Grande do Sul após ser eleito. Acompanhados os deputados Sanderson e Rui Irigaray, Eduardo Bolsonaro ouviu as reivindicações da categoria. Ele também avaliou os 100 dias de governo do presidente Bolsonaro. Olha, estou vendo muita coisa positiva, a questão da redução do tamanho do espaço que está sendo colocada adiante. São os leilões, as concessões dos portos, aeroportos, ferrovias, algumas obras em BR, como a 163, que o Exército está fazendo a maior parte dela. São alguns dos pontos, além de uma flexibilização através de decreto para a aquisição de arma de fogo, também já foi feita. Alguns outros passos serão dados, mas eu acho que já mostra bem qual é a direção que o governo está tomando. Eduardo Bolsonaro disse que o Congresso Nacional nunca esteve tão conservador, sendo um bom momento para aprovar medidas como a reforma da Previdência. O deputado do Rio de Janeiro considera o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, como aliado para aprovar as mudanças nas aposentadorias. O presidente Maia, ele é abertamente a favor da reforma da Previdência. Eu acredito que, como todo relacionamento, tem momentos melhores, tem alguns momentos que não são tão bons, mas eu acredito que ele é uma pessoa, tem certeza, ele é uma pessoa que tem responsabilidade. Ele não é uma pessoa irresponsável que vai fazer chantagem ou que vai ficar jogando com temas importantes nacionais. Eduardo disse também que o cenário econômico vai melhorar com a aprovação da reforma da Previdência. Se for aprovada a nova Previdência, pode ter certeza, vai ter uma enxurrada de investimentos aqui que vai ser tão grande que a gente vai ver reduzir muito essa taxa de desemprego. O filho do presidente Bolsonaro tem ligações afetivas com o Rio Grande do Sul. A noiva é de Novo Hamburgo. Eduardo Bolsonaro também gravou uma entrevista exclusiva no programa Pampa Debates com Paulo Sérgio Pinto. O programa vai ao ar nesta sexta-feira, às 17 horas e 50 minutos. E também na edição de amanhã, sexta-feira, aqui do Jornal da Pampa, você vai ver todos os detalhes da cerimônia de entrega da medalha do mérito Farroupilha na Assembleia Legislativa. A condecoração provocou polêmica no nosso Estado.